Música E com a presença aí do nosso Digníssimo senhor Reni Song É, nos estúdios Da Rádio Circuito FM Você Reni Song É isso aí, nós estamos por aqui agora fazendo essas criações Malucas aqui Tô aqui no meu estúdio improvisado dentro do meu próprio quarto E aqui que a gente faz todas as loucuras Não precisa de muita coisa não Porque pouquíssimas coisas você faz grande coisa Aqui é só jogar um transmissor E mandar pro ar direto Inclusive a gente vai fazer esse improviso E vou mandar pro Facebook pra rapaziada ouvir aí Que o Reni aqui Aqui a gente faz de tudo um pouco, né E se você tem aí por exemplo um vinilzão aí Pra quem não sabe o que é vinil Que é o disco do laxão preto E muitas vezes você tem essas músicas No vinil e não consegue contar na net O que você faz? Traz pra mim que eu passo o olho pra ceder Entendeu, ok? É isso aí que eu vou deixar a palavra aí com o Elton Com isso que ele é mais bom na parte da ocução do que eu Pra falar eu sou muito ruim Essa aí já é modesta da parte dele O cara que fica mexendo com Com meios sonoros 24 horas no ar Tá muito bem falar assim Se expressar muito bem Bom, estamos aqui reunidos nos estúdios Da Rádio Circuito FM E o Reni fazendo aqui A sequência especial pra você Você que foi das antigas aí Que curtiu Que nem eu falei Altos bailes aí de sampa, né Que tem a vontade de ouvir novamente Músicas Músicas que foi marcante pra você Músicas que, por exemplo Você conheceu aquela pessoa Que foi importante E é importante pra você até hoje Ouvindo aquela programação Aquele sonsaço, né Gostoso aí Nos altos bailes de sampa Reni aí tá preparando aí Um arquivo bem legal pra você mesmo Aqui na nossa Rádio Circuito FM Aqui nos estúdios de Reni Som Reni Som O som toca O som que agrada Reni Som O som toca O som que agrada Vamos relembrar a época do colarinho branco, né O ano era 1987 Esse rap Rap misturado com black Estourou na época, né Até hoje Quando eu toco nos bailes que faz Que tem um pessoal veterano O pessoal vai a delírio, meu Tocar aquelas coisas das antigas Onde tem um pessoal mais maduro O pessoal tá Meu, vou falar a verdade O pessoal às vezes Tem até vontade de chorar, meu Porque ninguém escuta mais isso em festa Mas quando o Reni Som Tá na balada O Reni Som toca Porque eu vejo o veterano É o centro que coloca umas coisas diferentes É verdade mesmo, viu Essa é uma sonsera Que marcou ainda Marca aí bons momentos Momentos aí Que você relembra aí De coisas eternas Momentos bons, né Porque coisas ruins Você tem que deixar bem pra trás Nem relembrar mesmo Mas coisa boa Você tem que estar relembrando Né E... É com a gente Que você vai relembrar É com o Reni Som Porque o Reni Som O arquivo dele É lotado de músicas inesquecíveis, né É só você Ó Eu falo pra você Se você quiser ir gravar Qualquer tipo de CD aí Em termos de gravação aí De CD É com o Reni Som mesmo Ele vai gravar pra você As melhores De flash black Samba rock Melodia Tem várias aí Vários anos arquivo dele Essa por exemplo Aqui marcou minha adolescência Essa aqui me arrepia todinho Quando eu discuto É o Yamahou Reni Som O som que toca O som que agrada Reni Som O som que toca O som que agrada É isso aí, beleza? Vamos em continuidade Vou procurando mais música Aqui nos arquivos Enquanto isso O Alton Cruz Vai segurando a voz Muito bem Eu mesmo A gente estamos aqui Lembrando aí Aqui nos estúdios Reni Som Que é localizado aqui Em Carapicuíba Aqui no bairro da Vila Helena Você fica aí Acompanhando aí As melhores Aqui na programação E nos arquivos Confidencial aí De Reni Som Músicas inesquecíveis Músicas que marcou Ainda vai marcar Ainda pra você As melhores É aqui É Elton Cruz Que tá com você aí Na programação aqui Do Rádio Circuito É Elton Cruz Juntamente aí com Reni Som Ele tá aí Dando uma remexida Nos arquivos Pra trazer aquela Aquela seleção aí Gostosíssima Pra você Pra você relembrar Gostoso mesmo Da sua época Que a realidade é aquela Cada um na sua época Hoje em dia Era esse reclama Né É Dos estilos De músicas Né Tudo na sua época Né Hoje e agora Tendo aí É Explodiu aí O funk Né Aquela explosão total Muitos reclamam Né Às vezes até com razão Das letras Né Mas É Cada um na sua época O que a gente fica triste O funk Né Acabou É Mexendo um pouco Com o estilo Instrumental Do funk E também É Da letra Né Mas Qualquer coisa Que você faz Na época De hoje Né Qualquer música Que você faz Uma letra Acaba fazendo sucesso Aí Mas A gente fica triste Pelo que É As músicas Hoje Tá muito pesada Né Tá falando palavras Muitos Muitos Obscenas É complicado De ouvir Né Tem música Que não dá dano Pra ouvir Né Mas Cada um Na sua época Né Essa eu vou oferecer Né Pro pessoal Curtir as antigonas Aí Só o plecão Das antigas Felizmente O funk Tá uma música A minha pesada Né Porque o funk De hoje Ele é mais Ele é mais Sensualidade Do que dança Né Isso é A sensualidade Ela ultrapassou Um pouco De mente E a mulherada Às vezes Pensa que tá sendo sensual E tá sendo vulgar E não percebe Né Isso aí Queima o filme Né Mas Fazer o que Né Cada um Cada um Procura ver Se eu vou deixar Aqui o Elton Segura na voz Vou procurar Algumas românticas Aqui que eu devo ter Né Vamos lá Segura aí É Você curtindo aí É Pepeu Né Nossa Essa música aí Essa foi consagrada Viu Essa aí Quando era Selecionada Na época Que a gente Realizava Bailes Na cidade Aí Nossa Pessoal pedia muito Um dos flashbacks Mais Requisitado Na sonzeira Que a gente Realizava Um deles Né Mas É É música Para ninguém Inesquecível Inesquecível Né Como por exemplo Essa melodia Aí Meu Deus do céu Não Vamos ouvir Vamos ouvir O som não me engano É flash celeste Essa aí Pré celeste Eu vou lá Para você Dancei demais Essa música Deus me livre Mas dancei demais Era um tempo bom Que você ia para o salão Você tinha seleção De balanço Você tinha seleção De black Você tinha seleção De rock De samba rock Você tinha várias seleções Não é que nem hoje É um estilo de música Só não E a gente chegava Eu me lembro Na época Eu ficava quietinho Lá E não pulava Nem um pouquinho Para não suar Para chegar perto Da gata cheiroso E se a menina Dançasse com você A seleção inteira Que seriam sete músicas Na seleção de melodia É porque ela estava afim Aí você combinava Com a menina Ficar com ela No final do baile E ficava rapaz Dava só uns beijinhos Para ficar todo contente Ficava meio só falando aquilo Era verdade E hoje em dia Na molecada Olha para as meninas pulando Já vai para o meio do mato E aí virou bagunça Era um party Que nem o que eu estava falando Na hora que O DJ estava Fazendo aquela seleção De música Na parte que a rapaziada Ficava Na expectativa Estava de olho Naquela gata Na expectativa Na hora que o DJ Ia fazer aquela seleção De romântica Para convidar Aquela gata Para dançar Para já trocar ideia No vídeo Era gostoso Naquela época Hoje em dia As coisas estão Muito fáceis demais É complicado É até difícil De falar É realmente É verdade mesmo É uma época boa Que mulher Mulher Você tinha que conquistar Ou você já não conquista mais Você olha para ela Às vezes Nem se aproxima Tem mulher que está Atirando para cima dos homens O bagulho está louco O negócio virou bagunça Está bagunçado A realidade é Antigamente Você para chegar Na uma gata Você Suava Suava legal Para chegar na uma gata Para trocar uma ideia Hoje não Tinha que ralar muito Reverteu a situação Você tinha que passar Pelos machos Tudo da família Primeiro pelos filhos Pelos irmãos E depois Até chegar no pai Era embaçado Hoje em dia Meu Deus do céu Está fácil Mas buirou tudo Hoje agora A iniciativa agora É da mulher O homem hoje Que está mais sossegado Não sei se é porque está Tão fácil Tão banalizado Os homens preferiam Ficar no boteco Tomar cachaça Vocês descem uma vila Por exemplo Você vai ver um monte De mulher subindo E descendo Uma agarrada na outra Uma pá de macho No boteco Tomando pinga É, conte logo O que as outras não tocam Renisson toca pra você Rádio Circuito FM Renisson O som que toca O som que agrada Eu te dei fim de esqueci Zé marratas Coisa boa Eu só não me engano O nome dessa música É Kiss and take Dubai É, esquece Vai, sabe mesmo Ela diz Kiss and say goodbye Essa música Ei, meu Deus Mas vamos mais dançar Isso, Jesus Não é demais Trem, moça São exatamente tantas horas Aqui que o relógio Aqui está atrasado Do aparelho Que ok Agora são 3 horas E mais 17 minutinhos E eu Uma tarde De sexta-feira Em São Paulo Chuvosa Fria Mas a gente está aqui Quentinho nos estúdios De René Renisson Tocando as melhores Para vocês que querem Contratar o serviço De René Son O Elton Cruz O Elton Vai dar o recado Para vocês Manda lá O seguinte é esse Gente Você aí Que foi das antigas E você também Que gosta De uma boa música Gosta de uma sonzeira Se quiser contratar René Son Para qualquer tipo De evento Sonoro É com ele mesmo Que você pode Estar falando Nos telefones Que daqui a pouco Ele vai passar Para você Ou se você quiser Contratar Elton Cruz Para a locução De algum evento Que você necessita A gente Estamos aí Na ativa Para você E pode contar Com a gente Que é nós mesmo Let's just kiss And say Vamos chegar no final Do programa Não, né Do teste Que a gente fez aqui Daqui a pouco Acho que nós vamos Estar jogando Para o Facebook O pessoal está vendo Como funciona Mais ou menos Nosso trabalho Por aqui, né É isso aí E você Eu vou acabar De falar novamente Para você Que quer Fazer uma gravação Especial Dos arquivos De René Son Das antigas Ele vai estar lançando Na internet No Facebook Você pode estar Entrando em contato Com ele E faz essa gravação Para você Inesquecível Músicas consagradas Músicas que marcou E ainda abarca Bons momentos Para você Até lá Boa sorte Música Pessoal que resolveu Contratar meus serviços Aí Meu telefone é 62824215 62824215 É o celular Primeiramente O número 9, né 62824215 É só ele estar Telefonando Para o René Operadora Oi E vocês vão estar Aí tendo o privilégio De estar tendo aí Uma sonzinha Diferente aí Da época Né Que a gente vai estar Para fazer para vocês Ok É isso aí Lembrando do tempo Que ainda se dançava Homem com Mulher Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri